a galera atchim estou novamente dentro do congelador mas aqui está o antídoto para o coronavírus eu vou ficar verde verde e vou tomar uma heineken está mais ou menos aqui uns 5 graus entre 5 e 8 graus negativos aqui dentro mas aqui está o antídoto é ela o antídoto é com ela toma heineken é nóis que é nóis bad risk eu falei que ia ficar verde verde aqui dentro do congelador mais ou menos a 8 graus sentidos abaixo de zero verde eu vou ficar verde contra o coronavírus e vou tomar uma heineken gelato des halvedれる risco chato